E que história é a história do Drácula, hein? Bom, este é o famoso castelo do Drácula. Eu sei que ela não acompanha, mas é por causa da subida. Porque eu já estou cansado. A famosa Cruz do Drácula, feita em pedra, com motivos vegetais, descrito em rumeno, descrito com cerílico. É rumeno, mas com cerílico. Estão vendo o que a gente sofre para vos mostrar estas coisas. Olha para isso que nós temos que subir tudo. Agora vamos ter aí essa subidinha que é a fila para subir para o castelo. por causa dos vampiros. Por causa dos vampiros. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Toda Zweite. Estão vendo os que cheers, estão vendo? Estão vendo? O que é isso? Isso é o que? Coisas de resucitismo Coisas de resucitismo Pra matar de um pico Minha palura Tadena Tem um peito A tramação Dizendo o chão A tramação A tramação A tramação A tramação Cabeça A tramação A tramação A tramação A tramação O que é isso? 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 O que é isso! estratega e era cruel. Mas o Drácula não tinha nada a ver com vampiros. Havia realmente ido, talvez, aí. Quando o Bram Stoker decidiu escrever o livro, deve-se ter baseado em algumas coisas e uma delas, a segunda guia, que foi com certeza que deu a ideia do vampirismo, é porque o príncipe, a certa época, a certa altura do ano, início do reino, ele sacrificava um animal e o príncipe tinha que beber o sangue do animal e com a boca escorrendo sangue, ele jurava fidelidade ao seu povo. E talvez a partir daí o outro Stoker tivesse tido a ideia de criar a imagem do vampiro. Então, este castelo, que, como eu digo no vídeo, não é um castelo que tenha muito para ver, ou tenha muito interesse, é mais saudade mística à volta dele e que foi criada pelo vídeo, pelo filme, aliás, do Drácula, com o Drácula, porque interiormente é muito, muito pobre, é um castelo do século XIII, de 1212, quando foi construído, e esse, e não é um imponente. Dando-lá Rocha, inicialmente, o primeiro castelo, acho que era em Madeira, então, depois, ultimamente, ele, portanto, até passa lá alguns aposentos da rainha, Dona Maria da Roménia, e do Rei, que é um museu com o Palácio Real, mas não é um castelo que diga que... Então, os milhares de pessoas, das coisas mais visitadas da Roménia que vão, tem tudo a ver com a fama que lhe foi dado pelo filme, pelo Drácula. Mas este é realmente o castelo do Conto, por isso, Drácula, melhor a conhecer. Onde foi rodado o filme, não foi aqui. Creio que foi no Palácio na Hungria. Não aqui. Bom, espero que tenham gostado.